O que é isso? A batalha te assusta do mesmo jeito Cê entendeu qual que é essa parada Vai vendo então meu ano que eu faço na improvisada Porque cê tá ligado que sua vitória nós embaça Sua folinha não, hoje eu que levo ela para casa Entendeu? Qual é aquela missão? Vai vendo então Alfa, você não tem improvisação Vai vendo então moleque, eu acabo com essa esperança Eu sei que você é Alfa, mas acabei com a sua liderança Tem resposta do outro lado, Alfa na voz, 30 segundos Vai que vai Você me chamou de Alfa Pelos anjos eu sou perseguido Alfa, primeiro anjo caído O bagulho aqui eu arrasto com o inferno Pode pá, e hoje há doença interna Eu sou a febre, eu sou a doença sem vacina E pode pá, hoje tu não mantém a doutrina Você aqui se fala muita porcaria E não passar um brigo de informação e ideologia Você não tem aqui a cima boa Pode pá, nessa balada você tá à soa Pode pá, aqui eu te mato Destrava a mente desse loque Minha mente te destrava como uma gloque Pode crer Pela ordem, barulho para a FBC Show Barulho para Alfa É, ficou difícil assim na vozada Barulho para a FBC Alfa É, depois eu voto com vocês Jurados em 3, 2, 1 Puta, aqui o clareu Barulho para a FBC Legal Barulho para a Alfa FBC agora 2 a 1, FBC FBC levou o primeiro Terminou, volta a Alfa na voz Vai DJ É quem na voz? Pra quem é esse que foi o empate? No primeiro round É bom É Empate no primeiro round Eu quero falar, mano Por isso que eu tô pensando pra ter os donos E essa da história Pode pá, mas nessa parada aqui a rima é tática Você é livro, mas eu sou exatas O bagulho aqui só se afunda E pode pá, que a poesia minha é mais profunda, mais profunda Se confunde ao sentimento E pode pá, não é palavras jogadas ao vento Cada verso meu é um monumento E nessa parada aqui não é um Estratégia Pode pá, a rima é tática E nessa ver que sua ideia só é tática Só parei, eu só tô jabando E nessa parada chego sempre revigorando Mas aí, pode pá, a minha ideia é imbatível Eu tô num outro ar, já tô em outro nível Boa, aí sim, hein Você tá maluco Show Tem resposta do outro lado FBC na voz Trinta segundos Vai que vai, rapaziada Vamos abordar, vamos abordar Respeita o beat Ataca o seu oponente Toda vez nessa rima aí do anjo Vai vendo então meu mano Que agora eu vou falando que você é previsível Claro que cê é o anjo caído Cê é o anjo caído Pra alcançar seu nível, entendeu? Qual é? Agora eu vou falar Então moleque eu vou falando Tu corre perigo Cê quer falar de inverno FQC Bem-vindo ao inferno Que o FBC agora fez de abrigo Entendeu? Qual é? Que agora eu vou falar Então pega a visão meu mano Que eu te mato com a faca Porque cê quer falar de livro Mas meu truta nem por si bem Nunca julho o livro pela capa Qual é? Só que agora eu vou andando em pó de pá E não dá nada alfa que eu vou te matar Pode criar É isso aí, jurados votam em 3, 2, 1 Vai ser uma outra depois Pedrinho fingindo demência total Vou guardar 1 a 0 1 a 0 pra terceiro round Vocês votam agora Barulho para a alfa Barulho para a FBC 2 a 1 FBC FBC está na próxima